Ok pessoal, nesta videoaula então veremos como consultar o NIF que pode ser pessoal ou NIF de uma determinada empresa. Fiquem ligados conosco até o final deste vídeo que traremos muitas novidades e de ressaltar que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, muito menos de ativarem a notificação para então continuarem a receber os vídeos aqui do nosso canal. Ok, então vamos aqui em consulta de NIF, de lembrar que para consultarmos o NIF ou qualquer informação no CEP nós temos que estar logados, ou seja, temos que iniciar sessão com uma conta de utilizador. Então neste caso devemos estar cadastrados, para aqueles que ainda não estão cadastrados, aqui na nossa página ou aqui no nosso canal, em que tem exatamente um vídeo passando essas informações de como fazer o devido cadastramento aqui no CEP. Ok, feito isso então eu vou meter o número do documento, feito isso vou declarar que não sou robô e vou submeter a minha consulta. Ok, então aqui eu tenho toda a informação relativamente ao NIF e tenho aqui algumas opções, eu posso gerar o documento em PDF, posso ainda assim enviar por e-mail ou guardar na minha carteira, não é? Então eu posso talvez escolher essas três opções ou enviar por mensagem, independentemente de qual seja, vou finalizar. Bem, poderia só selecionar uma opção. Então vou descarregar aqui o meu PDF gerado, não é? De lembrar que para aqueles que não têm este programa de download, o download vai começar exatamente aqui embaixo. Então feito isso, transfiro e vou aqui abrir o meu NIF, que eu tenho aqui o meu NIF todo L, que é o número de identificação fiscal. Ok pessoal, era isso, é muito simples. Então até a próxima vídeo aula.